Eu fui para o Alibaba já quatro vezes, fui em 2014, eles entraram no Brasil em 2013 e eu fui em 2014. É porque a empresa tem valores sérios, tem missão, acredita nisso. Para mim, estar aqui hoje é levar o mundo do que é privilégio de poucos, trazer conhecimento, trazer a G4, trazer o Joel, trazer campeões olímpicos, trazer tecnologia disponibilizada para todo mundo. A gente é uma empresa com valores muito sérios, muito fortes, né? A gente compra brigas, a gente tem nossas missões. Nós criamos aí o combate de violência contra a mulher, muito ligado ao trabalho da minha mãe e das mulheres do Brasil. Várias delas estão aqui com a gente hoje, acompanhando. Temos um botão de denúncia de violência contra a mulher dentro do nosso aplicativo. Magalu foi a primeira empresa do Brasil a criar um programa exclusivamente para pessoas negras de trainee. Sofremos ataques três meses seguidos por conta dessa nossa iniciativa. A gente tinha tanta convicção. O processo foi tão bem feito, tão bem estruturado, inclusive juridicamente, porque até era um risco jurídico. A gente, porque não tinha tido nenhum precedente e tal. Magalu venceu em todas as instâncias jurídicas. Ganhamos no Superior Tribunal Federal de Justiça, no STJ. O STJ aprovou nosso programa e, a partir daí, várias outras empresas conseguiram seguir o nosso exemplo e dar mais condições para que lideranças negras tenham seu espaço dentro da nossa organização. A gente tinha 54% de negros na companhia, só 15% das lideranças, esse número já está em 30% hoje. Então, um projeto que a gente faz, empresa que tem os seus valores, a gente não muda com crise, sem crise. Nós mantemos o nosso business. A Luísa aqui vai falar com vocês, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E a gente cuida, mas cuida muito bem da nossa equipe. Vários deles estão aqui com a gente há 25 anos seguidos entre as 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Então, a gente não abre mão dos nossos valores, dos clientes também. A gente, quando eu abri a plataforma para o 3P, a maior preocupação do conselho de administração da companhia, da minha mãe, da minha tia, que até então era viva, ela faleceu esse ano, infelizmente, dos meus conselheiros era, será que o seller vai tratar o meu cliente tão bem quanto a gente trata? Será que nós vamos ter esse mesmo compromisso do seller com o cliente, com vocês? Você vai abrir e se o seller não tratar o cliente bem? O que vai acontecer? Mas eu sempre acreditei em vocês. Eu sempre acreditei, quem não quer tratar o cliente bem? E a gente trabalhou, investiu, caminhou, e esse ano a gente bateu, quem não conhece o NPS, é a nota que o cliente te dá depois que ele faz uma compra, de 0 a 10, quanto você recomenda esse varejista para outra empresa. As médias internacionais de NPS estão em torno de 70 e o Magalu bateu 78 no mês de julho, sendo que 50% das pesquisas foram de sellers. Então, uma salva de palmas aí para todos nós. O NPS do 3P subiu 16 pontos, isso é muito difícil. De janeiro até julho. Então, nós estamos no nosso melhor nível da empresa como um todo e o menor nível do 3P também. Então, eu queria pedir para a gente renovar esse nosso compromisso aqui com o seller, com os clientes, tanto na hora de vender, quanto na hora de cancelar e devolver o produto. Fizemos muita coisa aqui, é um trabalho muito forte, envolvido com todo mundo e eu estou muito feliz de estar com o meu estado. A gente avalia duas vezes por ano todos os nossos funcionários com base em três grandes, cinco grandes grupos de comportamentos e que estão em cinco macrovalores. Gente que gosta de gente. Então, aqui no Magalu, se é uma competição desvairada, se é um trata mal o outro, aquela pressão por resultado, sem ter... Tem que cobrar resultado, sim. A gente cobra resultado, eu sou cobrado por resultado, mas de maneira humana, de maneira... Trabalho em equipe, não trabalho individual. Então, a gente tem todos esses valores aqui. Atitude de dono, como o Joel falou, a empresa precisa ganhar dinheiro. Se o meu time não tivesse atitude de dono, a gente não conseguiria pegar os três bilhões de despesa financeira e de taxas e voltar para o negócio. Porque o pessoal pensava como dono, negociava despesa como dono, negociava contrato como dono, olhava a margem do negócio como se fosse dono, e não só dar desconto para vender mais. Então, em tudo isso, a equipe tem atitude de dono, mão na massa, trabalho duro, como é não reclamar de trabalhar, fazer o trabalho. Hoje a gente está quatro dias presencial, um online, mas não tem fórmula, cada um pode estar de um jeito. Mas o pessoal da equipe de loja trabalha de segunda a sábado presencial. Eu sempre comparo muito como a gente trabalha no escritório, como o pessoal trabalha em loja, porque para mim isso é muito importante. Fazendo coisas diferentes, e finalmente, cliente em primeiro lugar. O jeito que a gente faz isso, a gente faz avaliação de valores, comportamental, dá uma nota para cada líder da companhia, a gente tem o nosso propósito, os valores estão baseados no propósito, a gente tem estratégia, aí a gente tem orçamento, aí o orçamento a gente tem objetivo financeiro e objetivo operacional. Por exemplo, NPS é um objetivo operacional, margem é um objetivo financeiro. A gente tem o painel de metas financeiras e operacionais, a gente tem avaliação comportamental, a gente junta tudo isso na reunião de gente e a gente tem uma nota para cada um dos nossos funcionários. Juntando valores e comportamentos, juntando objetivos financeiros e operacionais, e isso que vai fazer a pessoa ser promovida, ganhar bônus ou não ganhar bônus, isso faz com que a empresa tenha consistência, que busque o resultado, mas busque também a coerência dos coisas. Então, eu estou trazendo aqui um pouquinho da nossa cozinha para mostrar como a gente opera, como a gente funciona, e isso é uma maneira que disciplinadamente a gente consegue garantir que essa empresa tenha consistência, que ela passe por crises como a gente passou e mantenha a equipe feliz, motivada, mas ao mesmo tempo disciplinada a melhorar o resultado, é isso que está fazendo a gente fazer. Então, para mim, hoje, era o momento de eu compartilhar como a gente também vive as nossas alegrias e como a gente supera as nossas dificuldades para você e um pouquinho disso. Vamos falar isso hoje, mais tarde. Bom, eu estou hoje aqui... Eu estou radiante. Eu gosto de falar quando eu estou feliz, porque eu falo que eu não estou feliz, eu estou radiante. Eu acho que esse é um momento muito especial para o Magalu. E a gente, como o Coen falou no começo da palestra, a gente preparou ele com muito carinho para vocês. É muito carinho mesmo, muita atenção aos detalhes, escolhendo cada pessoa que viesse falar com vocês, cada slide que a gente viesse colocar, cada stand que está aqui na feira, como fazer mais ads, como fazer mais logística, etc. O que eu senti a falta nesses eventos era de como eu posso tocar o meu negócio melhor, como eu posso ser um melhor empreendedor, como eu posso ser um melhor empresário, como eu posso ser um melhor executivo. Então, eu falei assim, é como vender mais o Magalu, como tocar melhor o meu negócio. Então, isso que eu queria muito trazer aqui para vocês hoje. Então, quando a gente escolheu o nosso line-up, os eventos de e-commerce do Brasil também, ultimamente, é assim, e eu acho legal, eu sou um cara apaixonado pelo Brasil, quando alguém fala mal do país, eu me sinto mal. E o brasileiro, muitos deles, tem o hábito de falar mal do país, de reclamar sempre. Eu estava vendo o Joel falar no reclamar do trabalho, etc. e tal, acho que na palestra dele, tinha que incluir no reclamar do país. A gente sabe que o país tem suas dificuldades, que a gente tem nossos problemas, nós temos nossas discussões, mas tudo que a gente tem, a gente tirou daqui, né? Então, eu pessoalmente sinto muito quando fala mal do nosso país. E eu escolhi um line-up 100% brasileiro para estar aqui hoje. Eventos de e-commerce hoje, está na moda trazer o Barack Obama, a Michelle Obama, o Lewis Hamilton, então, e são pessoas maravilhosas. Eu já trouxe o Magic Johnson para falar no evento também. Então, não é que eu sou contra gringo, eu sou contra gente de fora, mas a gente tem tanta gente boa para falar para os brasileiros, pessoas que a gente tem mais conexão, pessoas que a gente ouve, como o Joel, um brasileiro, né? Foi campeão de natação, e hoje é um dos maiores podcasters, maiores influenciadores de negócio do país. Tem muita gente legal para falar. Então, nós fizemos aí uma parceria com a G4 Educação, que para mim hoje é a principal escola de empreendedorismo do Brasil. O Joel veio por conta do relacionamento que a gente tem com eles. Hoje, no final do dia, os três sócios da G4 Educação, que é o grupo de ensino que mais cresce no Brasil hoje. Eu nem sei como classificá-los. Vão estar os três sócios fundadores aqui ensinando, porque eu queria muito trazer de brasileiro para brasileiro como tocar melhor o seu negócio. E a minha parte aqui, que eu vou falar do Magalu, eu queria contar muito como a gente presenciou, como a gente viveu esses momentos, esse período, esse momento da pandemia, porque, de novo, muito do que a gente presenciou, e eu posso hoje dizer para vocês, nós vivemos períodos turbulentos e difíceis, como todos os varejistas brasileiros. a gente venceu. A gente conseguiu sair de uma situação que a gente era... Eu entrei na pandemia com uma empresa que tinha a ação mais valorizada do mundo, um dos maiores crescimentos de venda e de resultado do mundo. Depois da pandemia, com tudo o que aconteceu, nós tivemos momentos muito difíceis, de muito, muito... que a gente precisou ter muito foco, como diz o Joel, para sair desses momentos. A gente precisou ter muita união da nossa equipe, a gente precisou, como nunca, da cultura da companhia para sair, e a gente saiu. Então, o que eu queria, basicamente, é contar o que a gente viveu, espalhar, contar um pouquinho, compartilhar com vocês. Eu vou detalhar melhor isso no final do dia com o grupo do G4, que nós vamos ter uma agenda que comecei o e-commerce no Magalu em 2000. Então, são 24 anos de varejo online, 24 anos de internet. Eu me lembro, na época, é acesso e descarto, a página demorava para fazer o upload, entrega bem demorada, quase tudo dependente de Correios, como mudou? A gente saiu aí numa venda irrisória para um patamar aqui em torno de 250 bilhões de reais por ano. Falando mal do Brasil, nós temos aqui, só no e-commerce brasileiro, 250 bilhões de reais por ano. A gente viveu um auge, um crescimento muito grande aqui no pré e logo nos anos da pandemia, que a gente quase que dobrou o e-commerce brasileiro de 100 bi para 243 bi. Aí depois nós tivemos uma ressaquinha aqui que o e-commerce estabilizou. Então, a gente estabilizou na faixa dos dentes bi, só que os custos de se fazer e-commerce se aumentaram muito. A taxa de juros aumentou, então, a hora que você vai lá vender em 10 pagamentos sem juros, aumentou o custo do e-commerce. Para o Magalu, no ano, só porque o juros saiu de 2% para 14%, a gente teve 1 bilhão e 500 bilhões a mais de despesa financeira para pagar todo ano. A gente tinha que tirar isso da operação, da nossa eficiência, como diz o Joel, do nosso resultado, pegar conhecimento para tirar. E teve mais 1 bilhão e meio a mais de imposto por causa do default para pagar. Então, é 3 bi a mais por ano para pagar de imposto todo ano. Isso, em menor grau, aconteceu com todos vocês do e-commerce aqui nesse período. vai voltar a crescer. Quando a gente olha a penetração do e-commerce no Brasil, ela ainda é muito baixa. Ela ainda é muito baixa. Cresceu com a pandemia? Cresceu. Saiu de 6% para 12%? Saiu. Mas ainda é 12%. O varejo brasileiro vende 2 trilhões e 300 bilhões de reais todo ano. E nós temos 200 bilhões na internet. Então, o espaço para a gente crescer, a oportunidade que a gente tem de aumentar a penetração ainda é muito grande. Tá? Então, você vê a China, pessoal, é 32%. Eu vou falar um pouco de China e Estados Unidos. As minhas grandes referências, logo depois de mim, quem vai falar com vocês, é a presidente Latam do TikTok, que é um dos maiores fenômenos de rede social do mundo, que está revolucionando o e-commerce do mundo. Tá? Vai falar aqui para vocês, mas eu aprendo. Eu falo que, para mim, a China é a Disneylândia de conhecimento sobre e-commerce. é tudo muito digital. Né? E a gente vai compartilhar algumas... ...em 12%. O que aconteceu que o e-commerce cresceu muito e deu uma estagnada? Que ressaque é essa? Né? E o a gente vê... Eu tenho uma explicação muito simples para isso. Pouquinho é. A gente vendeu muito em 2021. Então, muita gente comprou o que podia, o que não podia, e aí ficou aí com uma gordurinha aí. Então, tem uma certa ressaca desse volume. que o que a gente vendeu lá foi extraordinário. Mas eu diria que hoje, o principal fator de ter no crescimento do varejo brasileiro e do e-commerce brasileiro são os juros. Um dos juros mais altos do mundo. Então, hoje, quando a gente olha as vendas no e-commerce brasileiro, o que a gente vê é que produtos que não estão relacionados a crédito continuam crescendo muito no online. Mas os produtos que estão relacionados aos créditos, o ticket alto, aqueles que dependem de pagamento, de cartão de crédito, de financiamento do consumidor, esses caíram e não se recuperaram no pós-pandemia. Então, o e-commerce como um todo continua crescendo. O online continua crescendo. só que por conta de produtos de tíquetes menores. Então, o fenômeno chinês de produtos baixinhos, R$30, R$40, R$50, ele é um fenômeno que se deu também porque o consumidor não está tendo dinheiro para comprar tíquetes muito maiores. Até está, porque a gente ainda vende. Mas com esses juros muito altos, essa capacidade de compra reduz. Os juros tendem a cair, talvez não na próxima reunião do Copom em setembro, mas a tendência que caia porque o juros nunca ficou alto muito tempo e ao ele cair nós vamos ver não só os produtos aqui, esse azulzinho crescendo que é produto relacionado a crédito, esses tíquetes menores que a gente está vendendo muito hoje, mas os produtos de tíquetes maiores estão vendendo também de melhor qualidade, de marcas. Então, a tendência agora é que aquele bom momento do e-commerce volte a acontecer de maneira mais estruturada desde a nossa história. O Magalu hoje é a única empresa digital do Brasil, brasileira, para começar, é a única brasileira porque todos os meus companheiros brasileiros que estavam no online saíram de alguma maneira de maneira relevante, mas é a única que começou com o varejo físico também. E acho que um sustentáculo que eu tive muito forte nesse período todo é a história da companhia, a credibilidade, a marca, é os valores e é tudo que a gente tem. Então, na história, essa mulher, essa empresa tem alma feminina que fundou um negócio lá em Franca com uma loja e cresceu muito, né? Depois minha mãe assumiu a companhia em 94 e tocou essa empresa e elas cresceram para vários lugares. Quando foi em 2000, essa empresa já montou um negócio de internet. Eu acho que uma das características da alma feminina é o que não muda é que a gente sempre muda. A mulher não tem medo de errar, né? Eu nunca tive problema de fazer inovação, de criar uma coisa diferente, e a gente em 2000 já criou a internet aqui no Magalu, começamos muito cedo, mas um detalhe aqui desse começo é que a gente desde o começo apostou na multicanalidade. Eu nunca achei que inovar, e até hoje eu ouço isso de pessoas próximas a mim, inovar e jogar o passado fora. Eu nunca aceitei que ao montar o e-commerce eu tinha que pegar aquela loja que a minha tia montou, aquela equipe que a minha mãe criou a cultura para essa equipe, eu nunca aceitei que eu precisava jogar isso fora e abrir mão disso para entrar para a internet. O nosso diferencial é esse. É isso que a gente queria trazer para todo mundo. Quando foi em 2010, a companhia que foi nós precisamos ter capacidade de desenvolver tecnologia. Nós precisamos ter um laboratório de desenvolvimento de tecnologia que é o Loisal Labs para desenvolver tecnologia, implementar tecnologia e fazer a diferença. e foi isso que fez a gente ter uma diferença muito grande, crescer muito. E aí quando 50% do nosso faturamento passou a ser online, a gente resolveu em 2018 abrir um negócio para o mercado. Abrir a plataforma do Magalupo para o mercado e poder compartilhar essa tecnologia com milhares de sellers do Brasil todo. E estar aqui hoje é a oportunidade de comungar tudo isso que a gente viveu e compartilhar com vocês toda essa nossa plataforma. A empresa cresceu bastante esse ano devemos fazer em torno de 70 bilhões de reais, 50 bilhões online. Entramos em novas categorias, trouxemos a Netshoes, trouxemos a Cabum, trouxemos a Época e estamos aqui com todas essas empresas materializadas no nosso ecossistema disponíveis para os nossos sellers. Quando fala Magalu, não fala só Magalu, a gente fala de todos esses ativos que fazem a diferença hoje para o nosso negócio. a gente, depois de dois anos de muita dificuldade de resultado, de margem baixa, a gente, nesse segundo trimestre, apresentou o terceiro trimestre de lucro seguido, crescemos 62% do nosso lucro operacional, pagamos 3 bilhões de dívidas no primeiro semestre. Pagamos, quitamos. A gente não entrou em RJ, em RE, como alguns dos concorrentes, a gente simplesmente quitou a nossa dívida, o como? Melhorando o resultado, trabalhando melhor a eficiência dos nossos negócios, focando em inovação, focando em tecnologia, integrando os negócios que a gente comprou, foi isso que a gente fez com muito foco, com muita perseverança do grupo todo. E a gente fez isso sem deixar de olhar o futuro. Então, já se falou bastante da Lu aqui, da marca, como é legal, mas assim, eu queria dizer um pouco da Lu, porque ela vai falar hoje ao vivo aqui com vocês, com a minha mãe, mas queria dizer dois aspectos importantes dela. Primeira coisa, eu criei a Lu porque, para mim, a relação com o consumidor, mesmo no digital, tinha que ser humanizada. Eu não conseguia, e eu sempre olhei a minha mãe e a minha tia, como elas faziam a diferença na loja, como a minha equipe fazia a diferença no relacionamento com a loja. Quando a gente criou o digital, eu falei, eu preciso trazer isso para o seu online. Eu preciso trazer esse calor humano para o online, e aí eu criei a Lu, inspirado na tia Luísa, no começo ela chamava a tia Luísa, depois ela virou Lu, e agora, no último mês, a gente fez uma repaginada e eu queria falar um pouquinho. agora sim. Uau! Resolução em 16K. Rivele de milhões de pixels. Incrível! Tecnologia do porta. E sem porta-bucca. Vocês, humanos, o que acharam da minha nova versão? Tem inovação? Tem no Magalô. Bom, gostaram? Palavra! Palavra! Mais um e-commerce. E eu já vi algumas revoluções acontecerem. Eu diria que duas relevantes. A primeira delas foi a própria revolução da internet, como começou a internet lá em 2000. Quando eu olhei aquilo vindo, eu falei, isso aqui vai mudar a forma como o varejo interage com os consumidores. Isso aqui vai mudar. Pode ser uma ameaça para o negócio da minha família ou pode ser uma grande oportunidade. Eu larguei minha empresa, vim para o Magalô para montar o e-commerce. Foi essa a minha visão. Depois dessa revolução, eu só vi mais uma igual aquela que eu estou vendo agora. Foi o mobile. O smartphone em 2010. Os aplicativos mudaram também a forma como o consumidor interage com as marcas. A Lu hoje, ela fala muito pelo WhatsApp. ela fala muito pelo aplicativo do consumidor. Foi uma revolução muito grande que aconteceu e mudou. A gente apostou cedo. Hoje, o mobile é 70% da nossa venda. E o digital como o Togo é 75% da nossa venda. Então, acho que eu estava certo nessas duas mudanças. Vem um monte de coisa irrelevante no mercado. Metaversos. Quem falou de metaversos? Outras coisas até que podem ser mais no futuro, mas que não foram tão relevantes que é o Bitcoin, por exemplo. É importante, eu acho, que vai ser no futuro, mas não foram tão revolucionários. Agora, igual a internet e o mobile, eu só vi uma coisa que é a inteligência artificial. Eu acredito que ela não só vai mudar a forma como a gente trabalha, mas eu também acredito que ela pode mudar significativamente a forma como o consumidor se relaciona com os varejistas. Então, a gente deu uma nova, um novo corpo para a Lu, todo baseado em AI, 3D, tecnologia Unreal, que a gente usa nos games, mas o mais importante é o cérebro que nós vamos dar para a Lu. Nós temos um painel de inteligência artificial agora, porque eu realmente acredito que boa parte da venda de todos os varejistas vai se dar através da interação direta com assistentes digitais como a Lu. Então, nós vamos ter um painel aqui, a física do Magalu, é o que eu falo, plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Calor humano, eu já falei da Lu, já falei um pouco do que está por trás da nossa estratégia, mas nós temos um foco muito grande em alavancar a nossa loja física. Então, para mim, um dos grandes lançamentos que a gente teve aqui hoje é permitir que o consumidor compre o produto do seller e retire na loja. E devolva na loja também, que é o grande diferencial que a gente está lançando aqui agora. A gente acabou de fechar, e isso é uma informação quente para vocês, um ponto físico, que talvez é o ponto físico de varejo mais conhecido do Brasil, que é o ponto que é a loja da Livraria Cultura do Conjunto Nacional na Paulista. Então, o Magalu fechou esse negócio e o meu sonho é botar todas as empresas do grupo naquele ponto e nós queremos levar o estoque do seller não só para os nossos CDs, mas eu quero ter o estoque na loja física também. A gente quer empurrar esses estoques para lá, então, para nós. E o mais importante, viu, gente? Nós vamos manter a cultura, o teatro, resgatar tudo. É uma antiga Livraria Cultura ali na Paulista, né, Frederico? É. A gente vai manter essa parte de cultura, de cultura, fora da Livraria Cultura, o teatro e tudo mais. Vai ser uma loja totalmente vai ser. Adão, vocês vão ver o que vai ser. Até porque o imóvel seria, o ponto da Livraria Cultura seria tombado pela Assembleia, né, de tão relevante, icônico que ele é. Mas nem vai precisar porque nós vamos cuidar da história da Livraria Cultura, né? Nós vamos tomar todo esse cuidado com aquele ponto especial que é bem a característica do Magalu. Tudo que a gente vende, a gente vende com crédito próprio, famoso crediário, carnezinho gostoso, né? Vocês lembram do carnezinho gostoso que ela falou lá? Ficou famoso? Então, nós vamos lançar agora o carnezinho gostoso na internet também. Então, a gente tem 40% de participação de crédito, cartão e carnê do Magalu, da Luisa Cred nas lojas e a gente tem só 5% no online, tá? Que é do cartão de crédito. Geralmente, a gente emite em loja. Nós estamos lançando agora, nesse mês, para 3 milhões de clientes o crédito pré-aprovado para o cliente poder comprar um produto de ticket maior e se ele não tem limite no cartão, porque a grande maioria dos clientes não tem limite no cartão. O cartão do Nubank é o mais relevante hoje no online. Os limites estão em 300, 500 reais. Um ou outro tem acima de mil reais. Então, para comprar produtos mais caros, eles, o cliente não tem limite, nós estamos lançando o crédito digital aqui que vai estar no checkout da companhia, totalmente entregado na experiência. Estou apostando bastante nisso. E, finalmente, o ponto de custo de cloud do Magalu, pelo nosso tamanho, nós temos centenas de milhares de reais que a gente gasta todo ano com a internet. Eu sei que vocês têm um custo de cloud também e a gente lançou o ano passado o Magalu Cloud para baratear, para dar acesso a mais empresas a custos mais baratos. É a primeira cloud 100% brasileira lançada no Brasil. Acho que um diferencial muito grande a gente aposta e o oposto aqui é nós queremos disponibilizar serviços com plantas nacionais a custos muito baixos para os brasileiros com tecnologia de bom. ficam aqui dentro da companhia, então acho que vale muito a pena fazer e é por isso que eu fiz questão de disponibilizar e uso até eu pessoalmente para estar vendendo e para estar divulgando esse curso para eu pedir para minha mãe ajudar a divulgar o curso também. Porque eu acho que é bom para vocês. Finalmente, acho que o assunto do momento é a parceria do Magalu com a AliExpress meio que inesperada porque o varejo brasileiro está batendo um embate com os chineses, uma discussão exasperada, inclusive o Magalu a Luísa eu tive reunião com a Adade para reclamar da falta de impostos sobre as importações diretas, né? A gente teve discussões por muitos anos sobre isso daí foi o primeiro a levantar essa bandeira lá atrás que eu achava injusto mas eu nunca fui contra a China e contra os chineses o que eu era contra era a injustiça se praticar taxas diferentes de um pagar imposto para o outro não. então se ele não paga imposto eu não pago também se eu pago ele tem que pagar isonomia equilíbrio o programa o governo criou um programa no ano passado que era o programa Remessa Conforme que quando ele foi instituído em agosto do ano passado ele taxou todas as importações acima de 50 dólares nivelou o jogo mas abaixo de 50 dólares que é 250 reais continuava um jogo que não era fair que não era justo para a gente nós brigamos discutimos nós temos o IDV que é a Fiesp do Varejo que fez reuniões com deputados eu falei com o deputado eu falei com o deputado que era relator dessa proposta a gente fez uma série de reuniões a Luísa teve várias audiências sobre isso em junho desse ano subiu a taxa do até 50 dólares também né então teve um nivelamento uma taxa que ainda não é exatamente igual a que quem importa como o Magalô como vários de vocês pagam mas o jogo deu uma bela liberada tanto é que você não ouve mais nada de cross border hoje está todo mundo reclamando é do Bet agora o problema do varejista é o Bet é o Tigrinho o dinheiro está indo para a aposta mas inclusive tem um painel do Itaú com o Mawad que eles soltaram uma pesquisa sobre Bet e quem puder participar desse painel tem que participar foi o principal estudo de Bet do Brasil então vale a pena ir lá para esse painel do Itaú com o Mawad aqui não sei de qual os nossos eventos eu fui para o Alibaba já quatro vezes fui em 2014 eles entraram no Brasil em 2013 já fui em 2014 né tentava ver se tinha alguma parceria se tinha alguma coisa para a gente fazer fui em 2018 fui em 2021 e voltei agora em junho para assinar um acordo estratégico né a ideia aqui é muito simples o que ele vende eu não vendo eu vendo pouco o que eu vendo ele não vende eu vendo pouco né então eu vou pegar o meu produto domper aqueles tickets maiores e vender lá ontem a gente subiu a loja no Alibaba então se você traga no AliExpress aqui no Brasil vai ter a loja do Magazine Luiza lá vendendo como seller e a partir de hoje de amanhã a gente vai começar a ter os produtos deles aqui são milhares e milhares de produtos que a gente praticamente não tinha a grande maioria nem seller brasileiro tinha né uma dificuldade do Magalu embora a gente tenha 470 milhões de visitas mensais a gente tinha estagnado um pouco o crescimento de visita esse ano né e quem traz visita é seleção é sortimento quanto mais sortimento você tem no teu aplicativo mais visita você tem mais indexado você vai estar em buscadores hoje você não está indexado só em buscadores você está indexado também no chat repetido a vida etc e tal então tem esse novo indexação é o novo SEO também então quanto mais sortimento mais visita quanto mais visita mais venda como mais venda melhor é para o seller brasileiro também então eu recebi um monte de mensagem de seller brasileiro elogiando a iniciativa né porque ele sabe que mais sortimento é mais visita mais sortimento é menos app install né e aí a gente vai crescendo nós vamos mostrar essa parceria aí semana que vem quando você olhar lá no o AliExpress como seller né compra internacional quem vai recolher os impostos é o Magalu a gente vai garantir que todos os impostos estão recolhidos e não vai ter produto falsificado contrabandeado ou produto que não esteja compliant com as regras brasileiras também quando você não pode vencer você tem que se unir a eles né faz a gente tem uma cultura associativa a gente é sócio do Itaú há 20 anos na financeira a gente tem um acordo operacional com a Cardista de mais 20 anos a empresa sabe se associar então estamos fazendo alguma associação trabalho trazendo mais sortimento trazendo mais opções para o nosso consumidor para ser mais relevante para ele né então eu amo o Brasil mas eu também sou muito aberto a aprender com quem tem de fora né eu vou terminar a minha apresentação com uma mensaginha da Lu aqui em chinês para terminar o meu painel mais uma vez agradecer a todos vocês pedir para vocês prestigiarem os outros estandes e as outras painéis também eu estou muito feliz de estar aqui com vocês estou muito feliz de proporcionar isso a vocês e tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos para frente tá bom muito obrigado fica a mensagem da Lu em chinês logo logo vem a Gabi do TikTok aqui tá bom obrigado pessoal muito obrigado uuuu